Olá pessoal! Vamos hoje para o segundo vídeo da nossa série Brazucas pelo Mundo. E a liga escolhida desta vez é a K-League 2, nome no qual é conhecida a segunda divisão do futebol da Coreia do Sul. Confere só! Em comparação a outros campeonatos pelo mundo, o atual modelo da segunda divisão do futebol sul-coreano é muito recente. Como eu disse, conhecida como K-League 2, ela só foi criada no ano de 2013, como uma das ações para a evolução do futebol local. Antes disso, existiram diversas competições que tentaram seguir o mesmo padrão, mas nenhuma delas dava vagas à série principal. Sobre a presença de jogadores estrangeiros, desde a primeira edição, a liga foi sempre aberta a isso. Mas só com o aumento nos últimos anos dos investimentos dos clubes participantes, que começaram a pagar ótimos salários, foi que a participação de gringos ficou cada vez mais visível. Em 2013, por exemplo, ano de estreia do atual formato, a K-League 2 contava com apenas 10 estrangeiros. Mas, já no ano seguinte, esse número dobrou. Em 2015, subiu para 22. Em 2016, atingiu a marca de 36 gringos. 2017 e 2018 foram os anos de maiores recordes, com 38 estrangeiros inscritos em cada edição. E sempre desde o começo, os jogadores brasileiros foram a preferência dos clubes sul-coreanos. Chegando a ocupar, em algumas edições, mais de 80% das vagas destinadas aos não sul-coreanos. E em 2019, esta aposta em brazucas não seria diferente. Dos 33 estrangeiros que estão divididos nos 10 clubes da série B do país asiático, 15 são brasileiros. O Geonan Dragons aposta em três nomes que são pouco conhecidos por aqui. São eles, os atacantes Wanderson, Bruno Nunes e Bruno Baio. Wanderson tem atualmente 27 anos. E aqui no Brasil, passou por diversos clubes, como Ponte Preta, Asa de Arapiraca, Botafogo da Paraíba, entre outros. Em 2019, chegou ao Geonan Dragons emprestado pela Penapolense, aqui de São Paulo. E fica a princípio no clube sul-coreano até dezembro. Bruno Nunes é outro que chegou à Coreia do Sul depois de rodar por diversos clubes brasileiros. Foi contratado pelos sul-coreanos no começo deste ano, junto ao Nacional de São Paulo. Aos 29 anos, participou nesta temporada de 17 jogos, marcou três gols e deu duas assistências. Por fim, Bruno Baio é o caçula dos três. Aos 23 anos, chegou ao clube agora no mês de julho, depois de se destacar com a camisa do Voto Poranguense. Assim como o Wanderson, a princípio, os jogadores seguem emprestado ao clube sul-coreano. O Seul Eiland também tem três brazucas no plantel. O primeiro que vou destacar é o atacante Douglas Coutinho, que apareceu para o futebol brasileiro em 2013, como uma boa revelação do Atlético Paranaense. Ainda com contrato com o Furacão, aos 25 anos, ele segue emprestado por lá até dezembro. Na atual edição da Liga, ele tem uma média até boa. Participou de 14 jogos e marcou sete gols, além de uma assistência. O outro é o meia Alex Maiolim, praticamente um desconhecido por aqui. Aos 31 anos, construiu basicamente toda a sua carreira na Coreia do Sul. E desde janeiro, trocou o Aniang, outro clube da segunda divisão, pelo Seul. Ao todo, participou nesta temporada de 18 jogos e marcou seis gols. Camisa 10 do clube, o meia Robson fecha a trinta de brasileiros do Seul. Revelado pelo Ituano, teve uma rápida passagem pelo Goiás antes de se aventurar na Coreia do Sul, onde está desde julho do ano passado. O Seul é o segundo clube dele por lá. Antes, ele jogou pelo Guangzhou, também da segunda divisão. Aos 26 anos, participou até agora de 13 jogos na segundona e deu uma assistência. Falando no Guangzhou, o clube conta com os meias Ratinho e William, além do atacante Felipe Silva em seu elenco. Emprestado pelo Goiás até dezembro, Ratinho, aos 22 anos, é o mais jovem de todos os brasileiros na liga. William tem atualmente 25 anos e é formado pelo Torino, da Itália. Nunca jogou aqui no Brasil e chegou à Coreia do Sul em março deste ano, contratado junto ao futebol grego. Participou em 2019 de 13 jogos, marcou três gols e deu uma assistência. Felipe Silva, por sua vez, é mais um ex-jogador do voto poranguense que se aventura na Coreia do Sul. No Guangzhou, desde 2018, é nesta temporada, sem dúvida, o melhor brasileiro em atividade por lá. Para se ter uma ideia, dos 16 jogos até agora, ele marcou 14 gols, além de duas assistências. É o artilheiro isolado da competição. Felipe tem atualmente 26 anos e, graças ao tamanho destaque, já renovou seu contrato com o clube até junho de 2022. Quatro vezes campeão nacional e uma vez campeão da Liga dos Campeões da Ásia, o tradicional Bussan Aiparque conta com os brazucas Rômulo e Diego Maurício para tentar retornar à elite. Aos 23 anos, Rômulo é revelação da base do Bahia e foi negociado com o clube asiático em 2018. Camisa 10 e considerado um dos jogadores mais importantes da equipe. Participou até agora na temporada de 19 jogos, marcou nove gols e deu três assistências. Já Diego Maurício, ou Drogbinha, como é conhecido por aqui, aos 28 anos, jogou por inúmeros clubes do Brasil, além de se aventurar na Arábia Saudita, Rússia e Tailândia, antes de chegar à Coreia do Sul em 2017. Depois de se destacar com a camisa do Gangwon, da primeira divisão sul-coreana, assinou com o Bussan em janeiro e, desde então, participou de 13 jogos na segundona, marcou dois gols e deu uma assistência. Já o Aniang conta com o atacante brasileiro Wesley Alex. Revelado pelo Gossal, da Suíça, esse brazuca nunca jogou aqui no Brasil e se aventura no futebol sul-coreano desde o ano passado, após uma passagem de três anos pelo futebol dos Estados Unidos. Com 30 anos, já participou em 2019, de 17 jogos, marcou sete gols e deu três assistências. Os atacantes Gustavo 25 e Falver são os representantes brasileiros no A-San Guirnins. Revelado pelo Mojimirim, Gustavo chegou ao clube sul-coreano em janeiro deste ano e, até agora, em 15 jogos, marcou cinco gols e deu uma assistência. Ele tem 23 anos. Já Falver tem 24 anos e, depois de uma passagem de três temporadas pelo PSTC do Paraná, ele assinou com o A-San em janeiro deste ano. Ele tem 16 jogos na temporada até agora e marcou um gol. Para finalizar, o zagueiro Nilsson, ex-náutico, é jogador do Bucheon. No clube desde 2017, ele tem atualmente 30 anos e, nesta temporada, marcou três gols em 20 jogos. Com 20 das 36 rodadas jogadas até agora, a Ken Lig-Chu tem a liderança do Guangzhou, com 45 pontos, com seis a mais que o Busan, que tem 39. O Aniang vem terceiro, com 34. Só o primeiro colocado subirá direto para a primeira divisão na temporada 2020-2021. O segundo, terceiro e quarto colocado jogarão um playoff com um penúltimo colocado na tabela da Elite, buscando a outra vaga. Se você gostou do vídeo, não se esqueça, se inscreva no Gol de Canela. Até mais!